e aqui galera tá aqui a bateria nova zero comprada também para botar na moto junto com o motor que chegou bateria motobat bateria top de linha da GM com cca super alto tá aqui dando a primeira carga inicial dela que ela veio nova né de fábrica eu tô com carregador aqui de sulfatador tô aproveitando o embalo dando uma desulfatada nela porque é aconselhado né bateria que tá parada no estoque quando chega nova você dá uma desulfatada dela de questão de uma hora de desulfatação depois faz os testes de carga dela ela não tá quente ó ela tá com temperatura aqui normal fria e já tem aqui uns 50 minutos aqui mais ou menos uns 45 minutos 50 minutos de carga desulfatação né tá desulfatando a bateria que esse carregador aqui ele tem carga para carro carga de bateria GM carga para motocicleta e desulfatador que é um reparador de baterias então tá aqui dando a carga inicial depois eu vou fazer os testes de qual a operagem que ela vai dar a voltagem para colocar na moto ok decentralizo o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma